A terceira virtude que o Lyotun coloca no seu livro, o Código do Dragão, é a determinação. Olá, sou o professor Manuel Estudado Krav Maga, aqui em Anakaju, já é de segurança em grandes eventos também. Mas o que seria essa determinação, professor? Seria simplesmente ter uma meta e pretender chegar a essa meta? Lembra do segundo princípio, simplicidade? É exatamente isso, meu jovem. Olha só, o Lyotun coloca como uma determinação e ele fala ali algumas histórias que dessa vez eu não vou contar. Qual foi as histórias que ele explicitou no livro, vai lá, pega o livro, procura para ler, que vale a pena você dar uma lida nesse livro dele do Código do Dragão. Que é exatamente isso. Então você tem uma meta e você vai ter algo para guiar você até aquela meta. Então, olha só, eu tenho que desejar uma coisa, por exemplo, passar num concurso público. Aí eu tenho que ter algo para me guiar para isso. Pode ser um curso preparatório, pode ser um roteiro de estudos de alguém que tenha passado nesse concurso que eu quero. Pode ser um professor particular que também vai fazer essas duas coisas, fazer um roteiro de estudo, vai me guiar para isso, vai me guiar para que eu passe. Aí eu tenho que me inscrever no concurso, eu tenho que aparecer no dia da prova. Tudo isso aí é a minha determinação. Todo esse planejamento, vamos dizer assim, essa vontade que eu tenho faz parte da determinação. Então eu quero ser um Karateka, eu quero ser um campeão do UFC. Opa, eu tenho 1,90, peso 80 quilos. Quem é que é parecido com isso? O Anderson Silva. Então eu vou me basear no estilo do Anderson Silva. Vou me guiar. O guia vai ser o estilo do Anderson Silva. Quem vai me levar para isso? Eu vou para outro guia, que vai ser o mestre da academia de Muay Thai, o mestre da academia de kickboxing, o mestre da academia de Jiu Jitsu, ou de alguma coisa dessa que eu vá participar para que eu consiga chegar onde eu determinei que é o meu objetivo de ser um campeão do UFC. Então eu peguei alguém que era parecido comigo, tinha o mesmo corpo, tinha a mesma agilidade e eu vou tentar ali, dentro daquele estilo do cara ali, primeiro me guiando por ele, chegar aonde ele chegou ou aonde eu quero chegar. Então isso é determinação, não é? Ai meu Deus, poxa vida, eu queria ter uma casa com piscina, eu queria ser rico, eu queria não sei o que, e não fazer nada para que isso aconteça. Se você quer ter uma casa com piscina e só é a piscina que você quer e você já tem uma casa, puta que pariu, está muito mais próximo de você conseguir ter essa porra dessa piscina, basta você ter um quintal. Se você tem um quintal, você pode ter a sua piscina. Não interessa o tamanho, você não especificou, ah, quero ter uma piscina olímpica, aí já é outra coisa. Mas uma piscina, você vai poder ter, você vai poder ter uma piscina de fibra, então o que é que eu preciso fazer para isso? Eu preciso juntar 100 reais todos os meses? Por dois anos? E aí eu compro uma piscina de fibra e encho ela e eu tenho minha piscina em casa? Será que é isso que eu preciso fazer? Qual o guia que eu vou me basear para isso? Alguém que tenha as mesmas capacidades que eu e que tenha conseguido fazer essa piscina, ou que tenha conseguido fazer algo, que tenha esse valor financeiro dessa piscina, o que foi que essa pessoa fez para chegar lá? Isso é determinação, é você procurar os meios para cumprir os seus objetivos. Aliás, é ter objetivos e procurar os meios para cumpri-los. Como isso é isso, eu sou o professor Manuel, estudante Krav Magai, gerente de segurança de grandes eventos aqui em Aracaju e nós estamos fazendo esse mês vídeo sobre as sete virtudes contidas no livro Código do Samurai, do Lioto Machida. Procure aqui no canal os outros vídeos sobre as virtudes que já foram lançados e até a próxima.